A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. O vento sopra! Muitos cristãos vão à igreja todo domingo e se dizem filhos de Deus, mas só fazem o que querem e o que gostam e não seguem a vontade divina. Isso é uma afronta contra a glória de Deus. Nós recebemos do Senhor o presente da salvação e precisamos cooperar com Ele, mas nos negamos a ter fé. Se tivemos fé para receber a salvação, por que não temos fé para crescer em vida? Só porque temos que nos renunciar como homens naturais e abandonar a nossa própria vontade para fazer a vontade do Senhor, nós não teremos fé? Apenas os maduros e crescidos em vida é que podem servir Jesus. O texto em João capítulo 3, versículo 8, diz que precisamos estar sem vontades, para que o Senhor possa nos guiar a cada dia e nos mover segundo a vontade dEle e não a nossa. precisamos discernir o soprar do vento e nos deixar guiar por Ele. Leia em Mateus capítulo 28, versículo 19. Que Deus te abençoe. Deus fala com você? 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 Deus fala com você?